Hora, 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 ratinho, bum! Bora, Bill! Bora, filho do Bill! Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada? Só os educados irão me responder, então se você tá me assistindo de manhã, me deseja bom dia, se for a tarde, boa tarde, se for a noite, boa noite, ou se for madrugada, boa madrugada! Gente, tô ficando com dor, tô ficando não, tô com dor de garganta, Ricardo tá com dor de garganta, tá todo mundo cagado, hoje é aniversário do Ricardo, tô indo no correio levar encomendas, ai, graças a Deus, gente, como é bom, ó, Ricardo tá aí, tá aí com as crianças, vou pegar o carro nessa chuva, e aí vou lá, imprimi a etiqueta, depois vou ao correio, e na volta eu passo no mercado, comprar leite condensado, que hoje é aniversário do Ricardo, e aí eu vou fazer o bolo caminho sem volta, pra gente cantar parabéns, faz muito tempo que eu não faço, inclusive, tô com saudades, aí gente, tô ficando cansada por conta, né, tô gripada, bom, mas antes de eu tô fazendo a introdução agora, porque agora eu coloquei um tapinha na cara, né, que eu tô arregaçada, vocês vão ver, eu preparo o café da manhã, tá com um chocolate, café da manhã na cama pra ele, agora vamos lá. Oi, meus amores, vou fazer a introdução depois, vocês tão vendo que eu tô até rouca, né, então imagina como eu não tô acabada. É, hoje é aniversário do Ricardo, e eu vou levar o café da manhã na cama pra ele. Aqui eu tô fazendo pão de queijo, saudável, então tem tapioca, ovo, requeijão, é, que mais, requeijão, mussarela, queijo ralado parmesão e uma pitadinha de sal. Gente, a minha voz tá muito rouca. Gente, tô fazendo café, vocês relevem o fogão sujo, que eu vou limpar só depois do almoço ainda. Fiz mais uma remessa aqui, ó, de pão de queijo. Acabei de colocar pãozinho aqui pra fazer misto quente. Gente, ó, o café da manhã de aniversário. Gente, ficou assim, então, mamão, cafezinho, bolachinha, isso aqui pro Ricardo, pão de queijo saudável e um misto quente pras crianças. Eu vou comer só o pão de queijo, deixa o jovem buscar meu café. E é isso, vou levar lá na cama pra eles, as crianças já acordaram, o Ricardo também já acordou, inclusive. É vídeo, pode dar pra comer. Ah, é vídeo agora? Aham. Papai, como queijo? Eu quero tirar uma foto aqui do meu negócio. Papai? Eu também acho, só que a mamãe, aí ela deixa tudo com ela. Mas não secou as outras. Mamãe colocou pra lavar, mas não seca. Quando eu acho que vai secar, chove. Não seca? Não seca, mas tá chovendo muito. Na Itália eles comem muito, muito queijo, né? Eles são, meu, eles sabem o queijo só de cheiro. Eles são muitos ratos. Tem um montão de ratão lá na Itália? Não tem, não. Aí, na França, tem uns ratão. Por isso tem o filme Ratatouille, né? Gente, tô indo agora imprimir. Vocês têm noção que eu fazia esse trajeto com as crianças? Até quando era dia de chuva. Ai, que alívio em poder fazer isso sozinha. Cheguei, meu correio. Mercado agora. Quatro e vinte e cinco. Gente, vou mostrar rapidinho pra vocês que eu vou começar a preparar carne moída. É, dois feijões, dois arroz e esse iogurte que eu faço render. Papel, toalha, achocolatado, mussarela, presunto. Requeijão, queijo lá de parmesão. Leite, iogurte, morango. Leite condensado, pra todo o bolo do Ricardo. Creme de leite. Isso aqui que eu vou fazer um caldo tá frio. Pão, alumínio, limão, tomate, frango, patinho, buchinha, mandioca pra fazer o caldo de mandioca, ervilha, bacon, calabresa, banana, detergente e azulinho. Então, essa foi a compinha. Agora eu vou começar a fazer carne moída, então, até daqui a pouco, guardar as coisas de geladeira também. Oi, gente. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um caldo de mandioca. Essa receita é boa, porque não tem uma quantidade certa. Você vai fazer o tanto que você vai querer comer pra quantas pessoas. No caso, eu tô descascando, essa é a terceira. Então, só pra mostrar pra vocês, ó. Aqui tem duas, então essa é a terceira mandioca que eu vou descascar. Então, eu vou fazer com três mandiocas. Gente, ó, aí vamos cozinhar a mandioca com uma colher de sopa bem generosa de sal. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou fritar, que eu coloquei bacon e essa linguiçinha fininha, ó. Pronto. Ó, não coloquei nada de óleo. Isso aqui é tudo óleo da calabresa, da linguiçinha. Pronto, meu povo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a mandioca. Ó, tá vendo esse cabinho? O cabinho eu não quero, tá? Então, não pega esse cabinho. Quer ver? Ó, o cabinho você deixa. Ó, caiu lá atrás. O cabinho deixa, tá? Mas aí você pega a mandioca e joga aqui no liquidificador. Vou fazer todo o processo de colocar a mandioca. Deixa eu ver se o cabinho tá aqui. Aí depois eu venho mostrar... Ó, o cabinho eu não quero. O cabinho a gente descarta. Aí eu venho mostrar pra vocês quando eu colocar toda a mandioca no liquidificador. Gente, ó. Aí, pega a mandioca e pega um pouquinho desse caldo da mandioca também, ó. Tem receita lá no meu canal de receita, tá? Eu já falei pra vocês. Toda receita que vocês verem aqui tá assim porque eu já tô dando uma esmagadinha. Ela tá tão molinha pra ajudar no processo do liquidificador. Mas todas as receitas que vocês veem em algum vlog é que às vezes eu até esqueço de falar. Também pra não ficar tão repetitivo. Mas toda vez quando vocês verem alguma receita, vocês podem ir lá no meu canal de receita que tem lá, tá? E o link do meu canal de receita sempre eu deixo aqui no box de informação. Gente, dei mais uma esquentadinha aqui. Nossa, que delícia. Gente, o caldo, as crianças não gostam muito de caldo, então vou colocar requeijão, queijo ralado parmesão por cima. Queijo ralado, queijo ralado parmesão por cima. Ó, mas aí ela pode... Pra pessoa, se ver um bacon escrito em cima, Matheus Mantaani sou eu. E se vocês verem aqui na minha... E se você... Eu vou te dar um raio. E se vocês... Verem um carinha vermelho que tá no cabelo e... Com o nome de Gustavo Mantaani... Vocês... Ah... Vai comigo. Me espera aí, meu irmão. Se ele não ir... Vocês esperam... Ele vai... Ah... Vai ser um bacon. Um bacon, meu! Então... Vai ter que esperar... Esperar... Quando eu fazer... Pulando e... Ficar graçando ou com a lanterna... Ah... Vocês esperam, tá? Senta... É... Senta pra almoçar agora. Mais um brinde, vai. Quem não bebe, leva azar. Vai, mais um brinde, então. Um brinde ao papai! Aniversário do papai! Êêêê! Levou muito azar. A balada. Ó, a barraquinha da mamãe! Fazer uma barraquinha lá pra vender, né? Fazer comida. Depois vai se dar dançando. É. Gente, olha que delícia. Não, mas é um da... Você achou, amor? Você achou, né? Você achou, né? Você achou, né? Você achou, né? Eu achou, né? É, então, foi esperando a ser, tá? Muito bom, gente. A barraquinha da mamãe! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ah, eu nem sei. Parabéns, parro, ré... Augure, amore. Eu não quero falar assim. Não, falar assim que nem sabe, né? Parabéns. Vai, um, dois, três e já. Parabéns pra você. Tudo! Então, como é que é? É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É hora. É hora. É hora. É hora. É hora. Ah, timbo. Papai. Papai. Eu, eu, eu. Papai. Vamos soprar os três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O contato até... 1.400. Um, dois, três. Um, dois, três. E já. Eu não fiz desejo. Você aí de novo. Você aí de novo. Meu Deus. Ah, pense pra você ter super poder em todos. E só trazer a vela mão. Vai. Vou fazer o pedido, peraí. Agora eu vou tirar uma foto, então. Gente, que saudade que eu estava desse bolo. Estava toda saudade de bolo. Estava toda saudade de você. Meu mãe está com... Saudade do bolo. É. Oi. Gente, esse bolo... Hum... Caralho maravilhoso. Ai, não precisa de ser bolo. Coloca aqui. Gente, estamos agora aqui. Preciso de mais um desses, gente. Acabamos de comer. Vamos cochilar aqui, né, amor? Tomei de lado assim, ó. Ixi, tombou. Já que é pra tombar. Tomei. As crianças estão lá jogando. Nossa, a musiquinha é chata, hein, desse jogo. Nossa, a musiquinha é chata, hein, desse jogo. A bundinha dele. O ostinho da bunda. A bunda. Sai do meu amigo. Não, não passa não, não passa não. Gente, vou finalizar o vlog por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Vou falar mais alto pra não dar direitos autorais. Amor, coloco uma música de fundo também. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Wow! Aça, 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 aça! Vamos lá! Pense, 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 pense! Aça, isso não é? Não é? Não é? Aça, aça! Pai! Pai? Pai! 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 Não vou dar para mim! Ah! Pai! 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 Que sobra é essa? Pai! Pai! O quê?! Pai? Pai! Pai! Pai, Pai! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma